Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo tudo sobre o jogo Bahia e Grêmio. É hoje, 18 horas e 30 minutos, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai saber escalações, onde você pode assistir o jogo, desfalques, enfim, tudo sobre esse grande jogo do Campeonato Brasileiro. Antes, eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, se inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Bahia e Grêmio se enfrentam hoje na Arena Fonte Nova, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18 horas e 30 minutos e abre uma sequência de partida entre os tricolores, que serão rivais também na Copa do Brasil. Você pode assistir o jogo através do Premier e o Bahia vem de dolorosa derrota para o Fluminense e, mais uma vez, entra em campo ameaçado pela zona de rebaixamento. Para evitar terminar a 13ª rodada no grupo da degola, no grupo dos quatro últimos, o tricolor precisa vencer o Grêmio e aposta na força da Arena Fonte Nova para chegar lá. O esquadrão tem média de quase 35 mil torcedores pagantes nos jogos da Série A. Dentro de campo, o Grêmio chega embalado após alcançar a vice-liderança do Brasileirão com a goleada em cima do Coritiba. Fora das quatro linhas, o clube passou por mudanças recentes após a saída do vice-presidente de futebol Paulo Kalefi, mas o foco está voltado para a partida e a sequência de cinco jogos em 15 dias que a equipe vai encarar. Vamos conferir, então, escalações de Bahia e Grêmio. O Bahia é do técnico Renato Paiva. Para a partida contra o Grêmio, Renato Paiva ganha os retornos de Marcos Felipe, Ademir e Everaldo. A tendência é que apenas o goleiro comece entre os titulares. O treinador teve a semana livre para preparar a equipe, mas segue com muitos desfalques do departamento médico, entre eles Biel e Jacaré, destaques do tricolor na temporada e titulares do time. Provável escalação tem Marcos Felipe, Cicinho, Canu, Vitor Hugo e Chaves ou Rian. Acevedo, Rezende, Tassiano e Caule, Kaique e Vinícius Mingote ou Everaldo. Repetindo, o goleiro é o Marcos Felipe. Na lateral direita, Cicinho, Canu e Vitor Hugo formam a dubla de zaga e Chaves ou Rian na lateral esquerda. Acevedo, Rezende, Tassiano e Caule formam o meio de campo no ataque, Kaique e Vinícius Mingote ou Everaldo. Quem está fora? Danilo Fernandes, David Duarte, Biel e Jacaré estão lesionados. Iago Felipe e Matheus Bahia estão na transição. Pendurados, Biel, Kaique, Vitor Hugo e Cicinho. Já o grêmio do técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, Soares deve ser preservado por conta das dores no joelho direito. O Renato pode fazer outras preservações pontuais de olho no jogo de terça pela Copa do Brasil. O zagueiro Bruno Alves, por questão contratual, está fora da partida. Provável escalação tem Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Uvini, Kahneman ou Gustavo Martins e Reinaldo ou Cuiabano. Vila Sante, Mila, Bitelo, Cristaldo e Ferreira ou Cuiabano e Vina no comando do ataque. Repetindo, Gabriel Grando é o goleiro, João Pedro na lateral direita, Bruno Uvini e Kahneman ou Gustavo Martins fazendo a dupla de zaga e Reinaldo ou Cuiabano na lateral esquerda. Vila Sante, Mila, Bitelo, Cristaldo e Ferreira ou Cuiabano no meio de campo e no comando do ataque Vina. Quem está fora, Jeromel, Jonathan Robert e Pepe estão machucados e Bruno Alves por questão contratual. Pendurados, Gustavo Martins, Luiz Soares, Mila, Vila Sante e Vina. Arbitragem, o árbitro será Marcelo de Lima Henrique do Ceará. Assistente 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano de Rondônia. Assistente 2, Renan Guiar da Costa do Ceará. E árbitro de vídeo no VAR, o Thiago Duarte Peixoto de São Paulo. Está aí todas as informações de Bahia e Grêmio. É hoje, 18 horas e 30 minutos na Arena Fonte Nova pela Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Tricolor de Aço. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Tricolor da Série A do Campeonato Brasileiro 13ª rodada. Obrigado.